Leva a jogada por dentro pra fazer a tabela, Paulinho na devolução, nas costas vai sair o Rafael, passou da bola! Gol! Pra ver se o Iago Pikachu tocou nessa bola, né? Ele chega, Iago Pikachu, complementou, né? Complementou, no último toque, o Gustavão, desçou pro... Bola muito forte na segunda, trave, errou o Júlio César! Gol! Gol do Vasco! Do Rildo, a bola toca no travessão, tira o Júlio César, errou livre pro Thiago Galhardo. Dominou, fuzilou de pé esquerdo. Levantamento na área, na direção do Riascos, olha a chance! Gol! Do Vasco! Merdo! Mais uma jogada de área. A área, Wagner, quem aproveitou? Marcação não... Não acolhe... A bola novamente na área, subiu o Riascos, não alcançou. Briga o Wagner, de cabeça, Riascos, deu uma puxada, olha a sobra! Gol! O maluco, a bola não saiu da área! A briga do Riascos, Wagner de cabeça, a bola tocou no braço, olha... Ria, Wagner de cabeça, o Riascos e a bola... E a bola não saiu da área, a bola ameaçou aqui. E a bola do Riascos e a bola, aorus... A bola não saiu da área, a bola do Riascos... E a bola, a bola da linha, a bola.